Fala barbeiro, Roger Vila na área, trazendo conteúdo para somar na sua barbearia. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você seis produtos que são essenciais para o seu dia a dia na barbearia, tanto para você entregar o melhor resultado para o seu cliente, facilitar o seu trabalho, e como você consegue também ter estratégias de venda para faturar mais, ter produtos de revenda na sua barbearia para atender o seu cliente. Beleza? Tamo junto, se liga no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.